Eu tenho um tempo para mostrar uma letra simples, mas eu não toco como ver a gente. A nossa curva não usa parte do bairro, por exemplo, se eu subir para cima e ser grande, eu vou mirar como bonito, como grande. Se eu vou mirar dentro do bairro, mas quando eu vou conviver com o outro, eu vou ficar babucado. Eu tenho um bairro aqui, eu sou de raça, eu sou cliente, mas eu não sou viva de comunhão com o outro. Eu sou viva bom com o outro e se eu dar um bairro, outro com o outro bairro. Porta o Piede, nós temos também algo que tem a ver com o Parque Chicoculo, mas eu vou botar uma pessoa aqui dentro do Rio, com uma sustentação para entrar aqui. Claro, se eu vou usar a história do lugar que tem um buraco, tem que ver. Nós temos uma visão do bairro, uma visão que nós desenvolvemos, e nós vamos construir um bairro aqui. Nós vamos sair de um parque de Antriol para cima. Nós estamos aqui também. Nós estamos dando uma contribuição muito grande no bairro aqui. Nós estamos muito contentes e orgulhosos de que nós estamos mostrando com cor. Nós temos um dinheiro financeiro para construir um parque aqui, para construir dois, três outros parques. Nós estamos esperando com a quantidade de atividade que o parque está produzindo. Nós estamos mostrando com cada bairro cor. Mas a gente não põe força juntos para conseguir. Como o rio de Antriol e de Bandera, o que significa para mim? Para mim significa para mim. Para mim significa para mim. Então, eu vou usar para mim. Porque também são três mais grandes aí da Antriol. Um barro mais grande da Antriol. E um barro muito turco sem dinheiro. Então, não sem Misa, não sem Santana, não sem banco. Não sem turco. Barro chinês. Eu sou um barro sem dinheiro. E um barro que o ano passado estava na capital de Bonheiros. Barro chinês.